Bom, atenção senhores passageiros, campeões, bicampeões da América, voo 9719, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão. Está em solo brasileiro, está no Rio de Janeiro, o atual campeão da América. O Flamengo acaba de desembarcar imagens ao vivo pra você ligado no esporte espetacular. Começa a partir de agora a grande festa da magnética da nação rubro-negra. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo está de volta à casa depois de abraçar o Estado no começo do ano, podendo abraçar deste final de semana o Brasil e ontem abraçou a América fez de Lima a nova capital do futebol, a capital do continente. O Flamengo vai representar o Brasil ainda, o futebol brasileiro no Mundial de Clubes e neste momento você acompanha imagens ao vivo do voo, repito, 9719. O Flamengo acaba de chegar à cidade do Rio de Janeiro.